Gestores, técnicos de centros de assistência social e agentes de saúde de várias cidades do Piauí lotaram o auditório com o objetivo, melhorar a assistência ao idoso. Crescer o lado positivo é a questão da longevidade, que está cada vez maior, mas a questão da violência é algo que tem sido crescente sobre todos os aspectos, em todas as áreas. E nós estamos aqui vigilantes, atuantes, no sentido da assistência, no que diz respeito, não só propriamente, inclusive, à Secretaria da Assistência Social, mas buscando parcerias com os demais órgãos de Estado de combate à violência para que a gente efetivamente consiga um resultado positivo, principalmente tomando conhecimento dessas ocorrências para que possamos coibi-las. Nós estamos aqui neste encontro justamente para a gente poder nivelar as ações, tanto do Estado como da Justiça, como dos demais operadores do direito da pessoa idosa, principalmente nos municípios menores, para que a gente possa dar uma resposta a esses números crescentes de denúncias que vêm sendo feitos aos órgãos públicos. Dados do IBGE apontam que 15% dos piauienses têm mais de 60 anos. É uma população vulnerável tanto no ambiente familiar como no externo. O último golpe de grande repercussão contra idosos no Estado aconteceu no início deste mês, quando mais de 200 aposentados tiveram o benefício sacado por um grupo criminoso da Bahia. Marcos é psicólogo em Campinas do Piauí e revela outro tipo de violência bastante comum contra idosos. Negligência dentro da família, o que a gente percebe muito também é essa questão de fraude de banco, porque eles são muito vulneráveis a isso. Essas pessoas, esses agentes de esquina, eles manipulam por falta de informação deles, dos idosos. Aí eles acabam caindo nisso. O coordenador estadual dos idosos fez uma palestra durante o evento. Para tratar do tema em relação às experiências que tivemos ao longo desses mais de 12 anos. Dentre elas, desde a criação da delegacia do idoso, no início dos anos 2000, até seu desenvolvimento, as primeiras denúncias, as primeiras prisões, o sentimento do idoso quando ele é violentado, as formas de violência, os tipos de violência que não se restritem somente à violência física, mas sim à psicológica, a social, a moral, a financeira, como os criminosos agem. Para os participantes, o evento é um estímulo ao desenvolvimento de novas ações. Levar também essa mensagem a todo o pessoal que trabalha, a toda a equipe, e repassar para eles a importância de estar sempre cuidando da nossa população idosa.